Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A Lenda do Negão É do canal dos Irmãos Vila, eu não conheço esse canal, não conheço esses rapazes que vão aparecer no vídeo Eu cheguei a ver um pouquinho de alguns minutos na live que eu cheguei a fazer com o pessoal lá na Twitch Inclusive tá aqui na descrição caso vocês queiram me seguir lá também Mas eu não consegui ver porque o pessoal zoa muito lá, então eu prometi que estaria vendo esse vídeo outro dia E aí eu percebi que era um vídeo que estava todo mundo falando Mas eu estarei tomando conhecimento agora assistindo junto com vocês Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições, beleza? Com certeza! Bom, só bora acompanhar aqui, mas antes eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal Ativa as notificações pra poder me ajudar E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! E os haters, né, já sabem aqui, a poderosa Black Shark Está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Estou aqui no meu cenáriozinho novo, como vocês podem ver, né, eu estou aqui na minha outra casa Porque a gente não tem morada certa, né, mas enfim Mas é isso, gente, vamos pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu! Ele é o branquelo! Essa é a casa que ele residia Desde o fim do mundo, a moto dele ainda está aqui Ih, rapaz Quer saber mais dessa história? Quero! Tá, poxa, menor! Eu sou muito corajoso A BMX do Negão? Ih, rapaz, a bicicleta é maneira, hein Minha Nossa Senhora Eu estou começando a ficar com um pouquinho de medo também Ô, caraca! Negão? Pff, tipo, a gente falando é muito engraçado Negão? Eu estou com medo Cara, esse sotaque não está dando pra tancar, cara, na moral, muito engraçado de falar Mas vamos continuar Eu vou entrar na casa dele, gente A cruzinha lá, o crucifixo, né Ih, rapaz Ai, Negão Cavalo Sem dúvidas Minha Saricó Ô, caraca, merda A chapa tá brincando? Minha Saricó BTS, Negão Tem certeza o branquelo? Não, Negão Meu Deus Mano Negão Eita, caraca Que merda, mano Braquelo? Braquelo? Achou que ia se sair de mim? Negão Achou que ia se sair de mim? Não, Negão Sua branca de neve Calma, Negão Braquelo? 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 Negão do céu Eu tenho um pesadelo muito ruim, velho O pesadelo? Oxe, Negão Deixa eu lhe contar Oxe Eu tenho um pesadelo Pegou, Braquelo Tá podre Mas faz lá Negão? O que que deu? O Negão fica fazendo isso, caralho? Eu tenho um pesadelo muito ruim com você, viu? Qual o pesadelo? Ah, porque tu era do mal, né, Negão Eu tenho toda mão rir Ah, cara, assombração A gente os melhores passam, mano A gente ia ser do mal Negão Não, Deus me livre pra um dia ficar assim Não, não ficou não, pô Tu é doida aí Deus me zerca Deus me zerca Ah Ah Misericórdia, Negão Tá começando o segundo pergunte É o Braquelo e o Negão Não é o Negão e o Braquelo, não? Acertou Então vamos agora responder as perguntas Vocês gostaram aí do mega filme de produção? Legal Rapaz, eu amei Que mega produção, mano Ficou melhor do que muitos aí, cara Muitos filmes aí, pô Ficou até interessante Assim, a parte que ele aparecia no lugar E no cara, ele virava a câmera Ele já tava aqui Ficou bem Bem legal mesmo Gostei Que bosta, hein Vamos lá pro segundo pergunta, Negão e o Braquelo Pergunta do Kaique Braquelo pagou a dívida? É mesmo Não é pra cá Cadê meu nome? Não, né Mas vocês também, né Não tem o que perguntar, não Calma, Negão Não deixa você que quando cai o dinheiro do Bolsa Família Eu vou ali pagar Ah, é Ah, porque eu vou querer seis Bolsa Família Seis bem seguidos Ai, Negão Mas também não é isso tudo que eu tô lhe devendo, não E tem juros de pagar Calma, Negão Bora, paga um vídeo, né A pergunta é do Matheus Campos De onde veio esse apelido, Negão? Tá vendo minha cor não? É que me arrumou bom, é Tá cego, é rapaz Nossa, Negão Pra que tanta agressividade? Aí tu fala baixo Eu acho que eu tô daltônico, gente Provavelmente eu estou daltônico Eu não sei E aí? Pergunta é do E Caribe Qual é a velocidade do Negão? A multiplicação vezes a divisão E a raiz quadrada do Minato e o Flash juntos Pergunta do Heitor Cortes Você tem algum animal? Tem animal melhor que esse aqui? Eu, Braquelo? Não é animalzinho de estimação Já tem sete anos que eu creio ele, ó Ô, Negão Eu amo esse animal É, mas não tá alimentando não Eu tô só alçado Mano Que errado Não, Negão Calma, o Chito é doido Eu vou falar no isso Mano Mano, caraca Bicho da moral Escroto Pergunta do cinema atorando Quando vocês vêm pra esse pé? Quando nós for pro programa da Eliane Pergunta do privilãozinho Você tem namorada, Negão? Ou você pega o branquelo escondido? Você tá ficando pirada, né? Perguntei isso pra mim Calma, Negão Por que você tá ficando doido, né? Já tô ficando estressadinho com você Por que você tá fazendo? Rapaz Pergunta do Arthur Como você faz a fumaça? Eu já nasci com esse dom What the... Gostou? É massa, né? O dom? Pergunta do Kaique Onde você compra as suas calcinhas, Negão? Na Feira do Rolo Não, não, não É na 25 de Março, não? 25 de Março? É Tanto faz Última pergunta Você gosta de casadas? Eu não gosto de casadas Eu amo casadas Eu adoro casadas É meu tipo de mulher preferida Eu amo a casadinha, Negão E é, velho? Branquelo Você me chamou de Negão? Eu agora sou em Negão batizado Fiquei doido do Branquelo Eu falei que você era Branquelo, pô Negão, é verdade que você tem várias fontes de renda? Tenho várias fontes de renda Sou aposentado Tenho três Bolsa Família Quatro auxílio emergencial E tenho uma fazendinha no nome de vovô Com quinhentos gados Misericórdia Pra quem então tem as outras coisas, bicho? Vocês são irmãos? Só por parte de pai Como assim por parte de pai? Meu pai pegou sua mãe, Branquelo Pulou a cerca, tá ligado? Ele é de ousadia, velho Cleitinha é boa, Cleitinha Cleitinha É verdade que o Branquelo dorme com o Negão? Ei, rapaz O que foi, Branquelo? Ideia errada Como você consegue ser com o Branquelo assim? Ô, velho, você não pergunta essas coisas não Porque isso me magoa no coração imensamente Vocês perguntam num negócio desse Uma pessoa lutando pra ser Negão igual Negão E vocês vão falar Você tá quase virando Negão já, velho Quase virando Negão Você tá cá do lado? Por quê? Porque você já é Negão, porra Você já é Negão, meu brother Agora gostou? Eu fiquei feliz É nóis, pô Pergunta da... Pergunta da Ju Vocês se encontram todos os dias? Nós moramos juntos Nós moramos juntos A pregadinha, agarradinha Não, não me agarre não Não acho que a pregadinha não Já disse a você Nó É porque quando isso acontece? Não acontece porra de nada Você tá do... Pergunta do Miguel, Negão Por que não casa com a véia da lancha? Eu sou a própria véia da lancha Pergunta do Luiz Caetano Você gostaria de fazer parte da organização Laude? Nosso sonho faz o L Faz o L de Laude Lindões Laude Negão e Laude Branquero Música preferida? 50 centavos Tum, 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 tum Pergunta do Borel A morena me pediu e namorou e eu aceitei Agora tá cheio de menina atrás de mim O que é que eu faço? Termina! O certo é ter várias mulheres Branca de Neve Vou gostar do Negona também Negão? É Negão, pergunta do Luiz Vocês já tocaram campainha quando eram mais pequenos? A gente faz isso até hoje Mais pequenos Se você não faça, faça Tá deixando de ser feliz É isso aí, Negão Mas tu tá ligado que isso é errado, né, Negão? É o quê? Isso é errado Quem disse, Branca? Ah, Negão em primeiro lugar, né? Negão em primeiro lugar Negão, você é gogoboy? Sem dúvidas Profissional, né? Extremamente profissional 100% qualificado Negão Faria alguma música? Tá vindo bomba pro canal Música nova Do Negão em branquelo Aí É 50 centavos? Não Negão em branquelo Sempre é party Vai ficar muito bom, Negão Pergunta do Inácio Negão, o que tu come pra ser forte desse jeito? Espinafra Misericórdia O cara é fibroso, mano Eu não conheço Ele é meu pai Ah, por isso que então Negão jegue Cavalo E é isso aí, galera Terminou o vídeo, né, Negão? Terminamos o vídeo Mas amanhã tem mais Todo dia agora é vídeo novidão Clique em gostei Compartilha Se inscreve no canal Chama os amigos Compartilha E quem quiser mandar pergunta pra gente É só ir lá no nosso Instagram E vai baixar aqui, ó Não, mentira Eu não vou adiantar isso aí, não Vai dar muito trabalho, Negão Vai ficar apanhado, Negão, é? Vai dar muito trabalho Bota essa porra aí Eu vou botar nos comentários Ele segue Tá bom, vou deixar só essa vez Valeu, Negão Bom, gente, tá aí Negão e Branquelo No caso, o Negão é o Branquelo E o Branquelo é o Negão Ok Não, o cara que é o Branco Que tá interpretando o Negão Ele fica todo com aquele Ele aumenta, tá ligado? Os trejeitos Que eu acho que nem existe Eu sou Negão E eu não fico, tipo Ai, que delícia Caraca, moleque Pode ser que é uma piada Já sei, eu gostei Eu achei interessante aqui É, pro cara O sotaque desse outro No canal Tá, deixando aqui as notificações Ativadas, tá? E é isso aí Sucesso pros caras aí Irmãos Vila E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O meu react O link desse vídeo dele Estará na descrição Deixa aqui nos comentários Se caso vocês quiserem Outros vídeos Desses dois mitos Aqui no canal Pelo visto A gente tem outros Vídeos aqui Não sei se é da mesma temática Provavelmente é Mas Caso vocês queiram Deixa nos comentários Desse canal Ou de outros canais Que seja, tá bom? E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu-a